Como é que é, meus putos manéis? Mais um episódio desta porra! E hoje temos um vídeo muito importante. Eu digo isto em todos os vídeos, todos os vídeos são muito importantes. Mas é verdade, porque depois daquela semana da morte em que levámos 6 do Benfica, se não viram o vídeo anterior vão lá ver e deixem o like já agora e também deixem o like neste vídeo, ajudem a divulgar. Mas é, levámos 6 a 2 do Benfica e nós temos que fazer isto como aquela época em que o Sporting ganhou o Benfica 7 a 1 em 85 e 87, em que o Benfica ele levou 7, mas depois foi campeão. Pronto, é isso que nós temos que fazer. Nós levámos 6 do Benfica na nossa própria casa, mas temos que ser campeões. Só que hoje o foco não vai ser o campeonato, vai ser sim a Liga dos Campeões. Temos um jogo com o Farense para ganhar e depois, logo a seguir, temos Liverpool fora Nacional também fora e depois Red Bull, Leipzig em casa. Estes dois jogos Liverpool e Leipzig, basicamente vão decidir o que é que acontece na Liga dos Campeões se passamos aos oitavos ou não. Porque depois temos um jogo com o Spartak, é pá, a bem ou a mal é fora temos que ganhar obrigatoriamente, quer dizer comparado com os outros dois é o jogo mais acessível e como podem ver, o que acontece neste momento é que há 3 equipas com 6 pontos, nós o Leipzig e o Liverpool. Objetivo, tentar não perder em Anfield, que não vai ser fácil e depois ganhar o Leipzig em casa. Como vocês repararam no episódio acho que foi 13 e eu já tinha dito anteriormente também, mudámos os números, eu vou vos mostrar agora quais é que são os novos números para a nova época que muitos de vocês já devem ter reparado pelos vídeos anteriores não é? Mas agora vou mesmo dizer a lista toda portanto o Max é o número 1, Nuno Mendes é o 5 e a Dora de Corésima tivemos que dar o 13 porque o Cumbula é que vai ser o 3 e o Coatas vai ser o 4. Paulinho demos o fucking 99 ok? É homenagem aos 99 do overall que ele vai ter quando o pusermos a jogar Diogo da Lua demos o 2, João Palhinha demos o 6 portanto o jogador que virá substituir o João Palhinha deverá ficar ele com o 6 a seguir Camavinga 8, Pedro Mitales 10 portanto aqui é a ordem lógica do meio campo Daniel Bragança 15, Tiago Almada 18 Ogrino demos o 7, para tentar acabar com a maldição do 7 normalmente nos nossos modos de carreira o 7 é sempre bom jogador João Mito, porque é porque o 7 já estava ocupado portanto o 17 é tipo o 7 da Wish estão a ver? É quando o 7 já está ocupado o jogador craque que escolhe o 17 Galeno 11, é um bom número para o extremo Plata 20, Boa Deus, o nosso Boa Deus tem que ser o número 9 obviamente, Darwin foi o 19 porque é o 9 da Wish mesma coisa, e o Tiago que mais não interessa porque queremos vendê-lo agora tem-me aqui um update interessante depois de fazer muitos dos planos de desenvolvimento e depois da paragem para seleções vários jogadores evoluíram mais entretanto Pedro Mitales já com 83 Galeno para 82, com Bula para 78 Diogo da Lua também para 79 Tiago Almada para 77 João Mito para 82 e acho que assim os principais foi isto agora chega de conversa, vamos ao primeiro jogo jogo contra o Farense vai ser esta a nossa equipe, é assim, plata, puto tens ali o Abner Boeda Cansada, é para partir o gajo todo, ok? o Ryan Gould não está no 11 não sei se ele ainda está no Farense aqui e temos que ganhar, como é óbvio, independentemente da equipa aí está, o fucking Antunes que nós fizemos o lugar do Nuno Mendes marcou um golo aos 77 e o Pedro Mitales também aos 17 o Benfica e o Braga ganharam aos 2 mas aconteceu aqui uma coisa interessante que é o 5º grande aqui no FIFA empatou, portanto ficamos a 5 do Rio Ave mas continuamos a 4 do Benfica agora vamos ao que interessa Liverpool Sporting, o jogo grande deste vídeo e certamente o jogo mais difícil da época até o momento, garantidamente a equipa deles é basicamente a mesma nós temos a equipa também quase na máxima força só o Palhinha é que está ali um bocado cansado portanto vamos apostar no Camavinga eu sei que o Palhinha é muito importante neste tipo de jogos eu sei, mas para além dele ser o jogador mais cansado porque não temos alternativa direta é também o jogador que já está vendido vamos trocá-lo com o Pedro Mitales e vamos pôr o Tiago Almada a titular ali a médio centro ofensivo e é esta a nossa equipa, não há muito mais a dizer o Cumbula aqui também está um bocado cansado nós vamos manter equipa praticamente na máxima força aquele Guidon Pietres que é o gajo que nos vai roubar hoje obviamente vamos embora vamos a Anfield vamos para ganhar Mano, eu já estou a suar, o jogo ainda nem começou aí está o Firmino, o Firmino já vai-se pôr com aquelas fake rabonas dele já sei como é que é já está, já está, já está, eu sabia o homem, isto é circo para ele o programador disto fez assim pá, Firmino, qual é a única cena que ele vai fazer neste jogo? fake rabona pronto, é isso meu Deus, meu Deus, Pedro Mintals a conseguir tirar esta bola bem, bom passo bom passo, Greenwood, vamos vamos embora põe o Tão 4 para 4 na área cruza bem isso concentração máxima, a prioridade máxima é não mamar golos o 0 a 0 para nós é bom se empatarmos 0 a 0 passamos à frente do Liverpool porque ficamos à frente do confronto direto olha aí, cuidado cuidado claro, tinha que ser tinha que ser, não posso falar não posso falar moda, isto nem sequer aparece nestas zonas de finalização nem tem lógica eu a dizer que a prioridade é defender, não é? é defender bem e o que é que acontece? ali, pronto está um gajo de do lado prendendo a nossa borda-relhetes e marca também parece-me que o Max poderia ter feito melhor Max, o que é isso, Max? nada é que nos deixamos habituados ainda, não é? vai ser o Firmino e irrita-me tanto com estes toques o que é isto? que corte? não, falta, falta não falta nenhuma bem, se isto for como ao jogo da primeira volta isto é um cruzamento à tua praia e aí, dá o remate tá ok Max, o que é isto? eu não passei para este gajo eu passei claramente para o que estava mais próximo o que é que aconteceu? Max, que defesa, Max eu nunca acreditei com este guarda-redes incrível também isto era sorte era sorte aquele ressalto ali bem, que defesa impressionante reparem que o nosso equipamento alternativo do guarda-redes com estes riscos todos é uma homenagem ao gráfico com a direção dos remates do Bojinov tira, tira isso ai ai, que eu estava a ver a bola lá dentro já, calma-te logo temos aqui muitos temos aqui muitos aí está boa, adeus falta ali claramente claramente falta por acaso é tão raro termos livros assim à entrada da área é mesmo muito raro eu não lembro de marcar um livro neste jogo praticamente epá, não, isto não é nada isto não vai ser nada pelo amor de Deus não, isto não é rigorosamente nada Pedro Mitales ah, fuck claro e agora começa o contra-ataque deles óbvio é o que nós conseguimos um livro a nosso favor é contra-ataque para o adversário boa eu antes era bom a marcar livros no FIFA atenção mas eu aqui neste FIFA nem sequer pratiquei livros porque eu acho que este foi o primeiro livro que eu marquei de sempre eu nunca tinha marcado um livro deste jogo o que é que se está a passar? o que é que se está a passar? que, ah, como é que está este gajo aqui completamente sozinho? que defesa, Max que defesa? o que é isto? não é assim que se alivia uma bola ti porra Firminha é só o país que tu serves, não é? demasiado triste demasiado triste e vamos papadíssimos papadíssimos bom, não vamos esperar, amigos não vamos esperar estamos bem eu estou a sentir que estamos bem no jogo por acaso não estamos por acaso não estamos não estamos mesmo não estamos ópó, como é que é possível? como é que é possível? como é que é possível? Max, outra vez não é assim não é como é que ainda não estamos a levar 4 é que eu gostava de saber eu acho que é um padrinho está a fazer falda ali naquele make-up eu acho boa adeus vamos boa adeus vamos boa adeus vamos boa adeus aí está o golo da esperança primeira oportunidade marcamos não nos podemos queixar, ok? não nos podemos queixar 2-1, tudo em aberto até que a mala ali temporizou bem boa adeus na cara do golo pé esquerdo não vacila como sempre boa adeus não falha uma oportunidade destas calma-nos, amigos muita calma como é que não conseguimos sequer passar do nosso primeiro terço do campo? hã? o que é que se passou ali? ah pá, estava a saber isto estava a saber isto Max, confia em ti Max porra, como é que é possível? como é que é possível? e o que é que o Firmin está a ir? onde é que estás aí, puto? estás aí para a tua baliza para quê? falha, estou infantil perdemos a bola de uma forma estúpida estúpida não faz sentido não sei jogar isto não sei jogar isto tínhamos tido a sorte de marcar mesmo antes do intervalo e agora conseguimos levar um gol ainda mesmo ainda mais antes do intervalo não é? faz todo o sentido e o Leipzig está a ganhar fora claro, só para nos lixar ainda mais vamos pôr o Palhinha não quero saber Palhinha aqui Palhinha vai para passeios mitá-los para a posição que gosta mais e vamos pôr o Jó Mito no lugar do Greenwood eu acredito, hã? eu ainda acredito que podemos fazer alguma coisa deste show, ok? eu estou confiando vamos segunda parte bora putos vamos no momento olhar aqui a linha de passe exatamente aí está Galeno aí está Galeno dá para o Boadeus dá para o Boadeus tem que ser tem que que não há penalti ali como é que não há penalti? incrível isto tinha que ser golo pá, olha aí cuidado com o Mané Mané da Wish puto tira-se a bola daí Max está tu Max está tu é isso mesmo porque é que os nossos jogadores não estão a... ok, estão a correr agora estão a correr agora Boadeus é sempre a mesma jogada mitá-los para Boadeus Boadeus para o Tugás tem que ser tem que ser tem que ser na hipótese que jogada que gol Boadeus nunca dizem é rapaz pescada bola amigo está bem não queres não vás pronto estamos a ganhar 5-0 não é preciso estou bem jogado muito bem jogado e grande finalização ok grande finalização muita calma nessa hora muita calma vamos tudo é mesmo outra vez 3-2 sai 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 não Mané vem cá Mané como é que ousas ter o nome do verdadeiro Mané não podes isto não isto não isto não não Max bem Max bem puto é isso mesmo puto tira-se a bola isso cuidado isso bem que sorte que sorte era sorte a mais passar ali também era sorte a mais isso que corte que antecipação inacreditável não foi sorte foi sorte do jogador estar lá por acaso Boadu o que é isso Boadu o que é isso reparem que o Guardiã chamei Boadu por causa desta bosta que ele fez nem merece vamos 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 mitá-los vamos mitá-los é sempre a mesma jogada mitá-los é sempre a mesma jogada desta vez não vai ser coates coates que corte que corte inacreditável nem eu acredito que aquilo aconteceu porque é que ele se tem um jogador tão fora de posição não faz sentido aí está agora boa a Deus para Pedro Mittal senão o jogo piscatinho que se é melhor a perder tempo né nojentos tira-se a bola exatamente temos aqui temos aqui apoio vamos embora vamos embora boa a Deus boa a Deus aí está boa a Deus O Van Dijk não deixa passar Incrível, aquilo é um muro autêntico Não podemos fregol agora, por favor Isso iria acabar com as nossas aspirações Isso, vamos Vamos, isso, muito bem Muito bem, amigos, muito bem, amigos É isso mesmo, amigos, é isso mesmo Boa, adeus, outra vez É sempre o homem que está aqui Não passa pelo Van Dijk outra vez, incrível Mas o Quads, o Quads também é bicho, mano O Quads, o Quads é incrível neste jogo Mita-los, mita-los Isso, mita-los, aí está, já o mito Já o mito, já o mito, já o mito Já o mito, já o mito, já o mito O que, como é que é possível? Caralhinha, como é que não acerta na baliza Inacreditável Isto passou tão perto Não temos muito mais chances Não vamos ter chances muito melhor que esta Não vamos, não vamos Ter que ser o Plata para o lugar do Galeno, só porque está fresco Não, não, não Sala, Max, é tua, está fora de jogo Está fora de jogo, exatamente, temos um último ataque ainda Pelo menos um, isso Ou adeus Isso, bom passo puto Ai, como é que não chega a esta bola? E agora o Quads vai fazer anti-jogo até aos 90 Amigos, isto não há volta a dar, é pressionar tudo É pressionar, porque é que eles não pressionam? Como é que é possível? Como é que é possível, Max? Saio de Max Não É o que é, meus amigos É o que é Ganhou a melhor equipa Nada a dizer Não podemos ter jogos épicos em todos os vídeos, não é? Faz parte, faz parte Fomos jogar a Anfield contra uma das melhores equipas do mundo Perdemos 4 a 2 Não envergonhamos ninguém Mas a verdade é que Por causa deste gol foi-se o confronto tirante, não é? Tínhamos ganho 3 a 2 E assim perdendo 4 a 2 É o que é? É o que é? Final do jogo 4 a 2 É pá, e há resultados justos Resultados justos, nada a dizer Só fica aquele sabor amargo Porque tivemos aquela oportunidade do Camavinga para fazer o 3 a 3 Já se deve pedir o que é? Tática da seta? Qual é que é o truque? Não, ela não te vai dizer, puto Não, ela não te vai dizer Escusas pedir O Leipzig foi mesmo ganhar ao Spartak Portanto, a nossa única salvação neste momento Eu vou-vos dizer qual é Ou ganhamos ao Leipzig Independentemente do resultado E depois ganhamos ao Spartak Mas precisamos que o Liverpool ganhe ao Leipzig na última jornada Ou pelo menos empate com eles Ou, se ganharmos 2-0 ao Leipzig Automaticamente passamos para a frente deles Porque aí ficamos com vantagem no confronto direto E ganhando 2-0 ao Leipzig Depois precisamos só de ganhar o último jogo para nos qualificar Portanto, em primeiro lugar já fica difícil Mas é mesmo, este jogo com o Leipzig Vai ser ainda mais crucial do que o jogo com o Liverpool E vamos fazer esse jogo com o Leipzig ainda hoje Só que vamos simular, porquê? Porque da última vez jogámos com eles Para já porque já fizemos imensos jogos com o Leipzig Já foi na Liga Europa da época passada Já foi nesta, nesta agora na Champions E este último jogo das Champions jogámos E correu mal, perdemos Portanto, se calhar simulando o jogo Até conseguimos fazer o 2-0 Não sei A seguir este jogo temos paragem para as seleções Portanto, podemos ir na máxima força Não faz mal Só no menos é que está ali um bocadinho cansado Mas não tem problema Vamos à simulação rápida É para ganhar Temos que ganhar este jogo E vamos ganhar, como é óbvio 3-0 Tiago Alomada faz um hat-trick O quê? Que escândalo do jogador E bem, chegou a hora Sporting-Leipzig Jogo decisivíssimo Para decidir quem passa À próxima fase da Liga dos Campeões O Spartak, coitados Continuam com 0 pontos Portanto, uma cena mesmo de Sporting É Nós sermos a única equipa que vai perder pontos com o Spartak Na última jornada Para este jogo não há nada a apontar Equipa melhor possível Tem ali também uma espécie da tática da seta mais conservadora Parece-me Ben Yedder Cuidado com o Ben Yedder Desta vez é o Ludwig que nos vai gamar Roberto Notamorim, eu confio em ti, hein? Começa o jogo Estamos a jogar no grande varandazino Ok? No varandazino Não podemos dar hipótese Temos que ganhar Estamos a jogar com o João Mito a titular Não é uma coisa comum Como sabem, temos usado mais o Greenwood Mas desta vez eu estou a sentir Que o João Mito vai ser importante Olha Olha Tira-de aí Isso Vamos Isso Ok? Está ali Ah Cruza bem Cruza bem que o Boa Deus faz o resto, puto Cruza bem que o Boa Deus faz o resto Não é assim É falta, é livre Quads Tem que ser o Quads Tem que ser o Quads Não chega lá Canta é golo do Quads 1-0 Quads Também não chega lá Vamos, Mita-los Cruza bem Canta outra vez Bora, Quads É tri O gajo ficou em cima da linha Como é que é possível que interseçam Que interseçam do Quads Deus Deus Boa Du Vamos Mita-los Isso Bora Vamos Cruza bem, puto Ele chega ali e nunca cruzam Não sei porquê eles Parece que tem medo Vamos Vamos Bem Bem Falhou ali o último passo só Estamos a conseguir entrar na área deles Várias vezes Não estamos a conseguir criar aquela oportunidade Aquela oportunidade claríssima Estão a ver Atenção Está isolado na frente do golo Está feito Boa Deus Está feito o golo Está feito o primeiro Quem mais podia ser este homem Se não fosse este homem Onde é que o Sporting estava neste momento? Estávamos na 2ª Liga Incrível Isto Eu já não tenho palavras para descrever este avançado Agora Não vamos é mamar o golo do empate já de seguida Se faz favor Exatamente Bom corte Mais um golo e estamos à frente Mais um golo E ficamos a só depender de nós Para passar aos 8ª Não tem nada a saber meus putos É isso Ai Herói Deixa-nos o go a Deus puto Deixa-nos o go a Deus ir Vamos 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 Que jogada Que jogada João Mito Eu disse Eu disse que o João Mito ia ser importante neste jogo A Rubén Amorim é que sabe Que jogada Que golo João Mito Jogada em videoal Mesmo em cima do intervalo Está incrível Não vamos mudar nada Está incrível o jogo Neste momento Neste momento estamos em posição de qualificação para os 8ª Atenção Muito importante Não podemos deixar escapar esta vantagem de 2ª Medidas de contenção Mas Por agora vamos deixar Vamos Que defesa Max Que defesa Com a ponta do pé Que sofrimento Isto agora vai ser sofrimento Vamos ter que sair e sofrer agora até ao fim Cuidado Estava-se a jogar Mas porque estamos a deixá-los agora entrar mais na nossa área Porque o que está a acontecer Porque o jogo mudou de repente Isso pressão Pressão não deixa respirar Cuidado Benheader Porquê que o Benheader parece o Jairinhas É igual 2-1 2-1 Significa que se marcamos o 3-1 E ainda conseguimos Ter a vantagem de um confronto direto à mesma É assim Mal por mal Ganhando o jogo já é muito bom Ok Apesar de que não temos a vantagem Já é muito bom Porque a seguir chegamos com o Spartak E o Leipzig joga com o Liverpool Vamos mandar o Greenwood lá para dentro E vamos por o Thiago Almada No lugar do Padinha E vamos fazer aquela troca de sempre Ok Thiago Almada à média e centro ofensivo E Camavinga é que passa para 6 Nas instruções aqui no Thiago Almada Vamos é mudar aqui Para não ficar agarrado à posição E vamos escolher DriftWay Nas táticas Temos que pôr Fast Buildup Normalmente quando nós fazemos isto A equipa melhora de performance E ainda na segunda parte Entramos muito mal Um bocadinho mais de pressão também Tem que ser Minutos finais Apesar de É assim Nós estamos a tentar Estamos a ser ambiciosos Porque podíamos tentar Aguentar esta vantagem De 2-1 Mas estamos a tentar Fazer o 3-1 Ok Portanto Se calhar estamos a ser Um bocadinho ambiciosos demais Eles também estão a pressionar alto Eles também estão a pressionar Também não estão a deixar respirar O que é que se passa Isso 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 Temos aqui espaço Não temos Não Não temos O que temos aqui é tudo menos espaço Vamos Ih muito bem recuperada Pedro Vintalves Isso Isso Vamos João Mito Era o João Mito É o João Mito não é É o 11 Ou não É o 11 é Não não O Galena quer o 11 O João Mito é o 17 Pois é Goado Que golo Que fucking golo é o Galena Era uma hora que o Galena Que era o 1 O Greenwood é que é o 7 Manos eu estou tão baralhado Não nós fizemos foi o Greenwood agora Assim é que é Mas eles já tinham entrado Quando aconteceu este golo Ou isto era só Não sei Estou baralhado agora Pronto Não interessa Mas agora como Agora como já marcámos Vamos mudar outra vez a tática Quando a Rubén Otamori mexe na tática Amigos Eu não sei nada Eu só sei Que o jogo muda sempre para melhor Vamos fazer dropback agora Porque também não queremos a equipa Demasiado exposta Vamos fechar aqui um bocadinho a largura Já não queremos fast build up Ok Queremos posse Agora obviamente Jogadores na área Podem ser menos Já não falta assim tanto para o jogo acabar Nos cantos a mesma coisa Podem ser menos Nos livros também Agora a bola tem que sair Para isto se confirmar Não é Não podemos deixar Este 3-1 é precioso É porque se eles fizerem o 3-2 O 4-2 também já não salva Porque já fica igual Já conta a total de golos De diferença de golos Isto é o jogo mais importante A fase de grupos É aguentar esta vantagem Vamos para o contra-ataque ainda É isso Vamos para o quarto Não mas Aí está Vamos puto Ok Ok Estamos a 88 minutos Não faz falta ficarmos com posse É isso mesmo que nós queremos É perder tempo Anti-jogo Jogo mais depressivo possível Ficar com a bola Não queremos saber Jogar feio O público está a subiar Não interessa Acabou Acabou Ganhamos vitória Importantíssima Esta vitória Foi a vitória mais importante Da fase de grupos Foi isto Entretanto eu não via Como é que ficou o outro jogo Entre o Liverpool e o Spartak Como é que aconteceu Ganha 2-0 Óbvio portanto Liverpool 12 pontos Sporting 9 Leipzig também 9 Mas nós temos vantagem no confronto direto E agora Só temos que ganhar o último jogo E se calhar não é preciso Porque o Liverpool pode ganhar o Leipzig Pode acontecer uma coisa curiosa também Que é Acabarem 3 equipas com 12 pontos Ah pois é Podem acabar 3 equipas com 12 pontos Nós temos vantagem sobre o Leipzig Mas o Liverpool tem vantagem sobre nós Isto vai ser até a última Próximo vídeo temos Belenenses em casa Belenenses Bessado E o jogo mais importante Jogo fora Contra o Spartak E depois voltamos ao mercado de Janeiro Não é? Portanto a seguir ao próximo episódio Voltamos ao mercado Portanto vamos contratar Um fucking galáctico Que temos bué da guita Até lá Mas portanto manéas Não se esqueçam de parar lá Que neste vídeo Ajuda muito E muito obrigado Por todo o vosso apoio Muito obrigado mesmo Até à próxima Fiquem bem E que manéas estejam convosco Tchau